Relação para moto, com retentor ou sem retentor? Qual usar? Eita, eita, pergunta difícil, mas eu estou aqui para esclarecer as dúvidas para vocês, gente, boa! Olha, a relação com retentor tem aqueles anéis de borracha distribuído em todos os elos da corrente, ela dura duas vezes mais que as outras, é isso mesmo, a corrente para folgar demora de 3 a 4 meses, só que o zelo e o cuidado com ela tem que ser redobrado, você tem que lubrificar ela uma vez por semana e toda vez que chover, é, não pode lerdar e esquecer, igual a gente faz com as outras, sabe por quê? Senão ela vai empenar a corrente, vai quebrar os elos, aí você vai ter uma tremenda dor de cabeça, mas se zelar, cuidar direitinho, lubrificar e ajustar a folga, sempre que precisar, gente, você vai ter uma relação super silenciosa e que vai rodar duas vezes mais que as outras, beleza? Então é isso aí! E a relação comum é muito boa, é excelente também, você tem sempre que, tá sempre cuidando também, lubrificando a relação, regulando a folga da corrente, e é claro que ela tem a vida útil mais curta do que a com retentor e faz um pouquinho mais de zoada, certo? Mas se cuidar bem, as duas rodam até de mais!